Ah, meu Deus, eu tô tão sozinha, eu tô doente, eu tô gripada, não tem ninguém pra cuidar de mim, Pedrinho, eu só tenho você, meu amiguinho, todo mundo sumiu, Zuzu ficou doente, todo mundo foi embora, é, nem Dona Cláudia veio ver Zuzu, ah, mas fazer o que, né? Eu vou dormir um pouquinho, tá tão frio aqui também, né? Vamos se cobrir, Pedrinho, eu vou cobrir você também, se saca a carinha de fora, eu vou dormir um pouquinho, ai, ai, ninguém tá aqui, eu vou dormir, ninguém gosta de Zuzu, Zuzu vai dormir, ah, ai, 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 eu tô tão triste, Pedrinho, não tem ninguém. Zuzu, ué, cadê essa mulher? Porta aberta, Zuzu, ué, Zuzu, onde você tá, mulher? Ué, ficou a casa toda certa, tudo destrancado, será que morreu, mulher? Zuzu, vamos ver onde ela tá, ué, Zuzu, cadê essa mulher? Será que morreu, Zuzu? Ih, caramba, tá dormindo, será que morreu ou tá dormindo? Pera aí, vou pegar o apito aqui, se ela tiver viva já, ela acorda rapidinho. Zuzu! Ai, meu Deus do céu, é a guerra, o que que é isso? Ai, meu Deus, é Jesus, ai, cuidado, Pedrinho. Ai, meu Deus, o que que foi isso? Jesus, ai, 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 será que é a guerra? Ai, meu Deus, eu tô com medo, Pedrinho, fica aqui embaixo. Ai, eu tô com medo. Você tá bem, Pedrinho? Ai, meu Deus, você se assustou também, fica calminha, né? Ei, Zuzu, ia, ei, ei, você assustou? Você não morreu? Era o senhor? Te dá um susto, deu uma pitada pra ver se você acordava. Ai, sim, como é que você entrou? É louca deixar a porta toda aberta? Ih, como é que é? Então, eu te mostro, eu tomei um pouquinho. Você que me acordou? Eu dei uma pitada e fiquei escondido pra te assustar. Foi muito engraçado. Assustou o Pedrinho também. Pedrinho? Quem é esse Pedrinho? É o Pedrinho. Ei, Pedrinho, o que você tá fazendo aí? Vai te embora, rapaz, seu tronco. Ai, seu Timóteo. Vai dormir com um ursinho agora? Isso é tudo, Pedrinho. Isso aí é besteira, isso é tudo besteira. Você não foi andar por que hoje? Fica tudo leite. Ai, ai, ai. Ô, tá folgado, hein? Ai, seu Timóteo. Vamos andar? Vim aqui pra tomar um café. Tem lanche aí? Não tem, seu Timóteo, não tem nada. É, eu vim tomar um café aí pra gente, ó... Eu despedi a senhora na praia, a senhora não foi. Eu preciso contar pro senhor. Eu fui no médico, tô doente, não posso comer mais. Não, a senhora não mexe o corpo e fica doente. É o que eu falo sempre. É sempre a mesma coisa. Ó, exercício físico e boa alimentação. É o segredo pra não ficar doente. Mas a senhora, ó... Eu faço um café pro senhor. Então, vamos fazer o café e vamos andar. Eu despedi a senhora não tem pra lá na... Faz dias que a senhora não vai pra andar. Se eu morrer, o senhor cuida do Pedrinho? Pedrinho? Deixa eu ver. Pedrinho. Vai embora. Bora, vamos andar. Vai fazer o café pra mim andar. Coitado do Pedrinho. Vamos andar, Zuzu. Você, Pedrinho, muito, querinha.